Agora, vamos lá. Apesar de ser uma reação natural do corpo, vamos falar de ansiedade, né? Ela pode virar um distúrbio quando ela passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Você vê, eu falei que o Brasil tem o maior número de ansiosas do mundo. Gente, os transtornos de ansiedade são mais comuns do que a gente imagina. E eles têm impactado cada vez mais pessoas, principalmente nos últimos anos. E principalmente aqui, no nosso Brasil. Acompanhe esse VT. A ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia. Porém, algumas pessoas vivenciam esta reação de forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e comprometer a saúde emocional. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, O Brasil lidera a preocupante lista de países com mais casos de ansiedade no mundo. Cerca de quase 10% da população brasileira convive com o transtorno. Vamos saber mais sobre este assunto? Muito bem, vamos com certeza ir recebendo o psicólogo especialista no tratamento da ansiedade, Rui Burigo. Ele já está aqui no nosso estúdio. Cadê o Rui? Muito bem-vindo, muito obrigada por vir aqui bater esse papo com a gente. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Ansioso? Não. Ninguém é ansioso, todo mundo está. Está ansioso? Não estou ansioso. Então, senta aí para a gente conversar. Mas é muito comum, inclusive, quando as pessoas vêm participar de um programa de televisão aqui ou em qualquer outra emissora, quando vão fazer algo novo, quando vão numa entrevista de emprego. Essa ansiedade que faz parte da novidade, ela é normal? Cláudia, assim, a ansiedade é um mecanismo de defesa do corpo e da mente. Então, a gente nasce com a ansiedade. De fato, a gente nasce, só que as pessoas entendem que a gente precisa controlar e lidar com a ansiedade. Agora, se é um mecanismo de defesa, então tem um lado positivo na ansiedade. Tem um lado positivo. Ela é positiva quando ela nos protege de um perigo real. Quando a gente está diante de um perigo de verdade. Por exemplo, vou citar algo bem simples. Você está andando e se depara com um leão, por exemplo. Você vai ficar com medo, né? Esse medo, ele é real. Então, a mente e o corpo vão fazer com que você reaja a essa situação, né? Que você fuja ou você enfrente a essa situação. Quando ela se torna patologia? É quando a gente começa a criar medos irreais. Então, medo e ansiedade é basicamente a mesma coisa? Ansiedade, ela é uma ameaça, né? Então, assim, é ameaça através do medo. Só que a mente precisa distinguir, a gente precisa distinguir esse medo se ele é real ou se ele é irreal. Então, quando ele é irreal, é onde a gente precisa do tratamento, a patologia. Perfeito. Tem pessoas que vivem situações muito delicadas, né? Infelizmente, a gente, ao mesmo tempo que está vendo o número de ansiosos aumentando, a gente também vê o número de violência doméstica, seja ela física ou emocional, aumentando muito, sobretudo agora na pandemia. Quando existe motivo para o medo, mas ele é frequente, isso também pode ser um problema e virar um transtorno? Sim, isso pode virar um transtorno de ansiedade. Aliás, a pandemia foi uma causa especial de ansiedade. Então, a ansiedade tem quatro causas principais que eu estudei e essas causas eu acabei interpretando como as principais, que é a genética, o ambiente que você vive, trauma e estilo de vida. Então, você pode desenvolver a ansiedade patológica por esses quatro portais, tanto que a sigla é a gate, mas veio a pandemia. Então, a pandemia tornou quem já estava ansioso mais e muitos descobriram. Por isso, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 20 milhões de pessoas diagnosticadas, tá, Cláudia? Ou seja, buscaram ajuda. Fora as que não buscaram, né? Fora as que não buscam, as que acham que não tem, as que são teimosas, que não têm condições de investir, né? De buscar um diagnóstico. É, agora, tem aquela ansiedade, como você mesmo falou, que tem uma causa genética. E aí, muitas vezes, a pessoa realmente nem percebe, porque a família dela inteira é ansiosa. Eu tenho dois filhos e um é mais ansioso que o outro. E eu percebi isso quando eles eram bebezinhos. Hoje já são grandes, tudo casado. Mas, assim, quando era bebezinho, eu percebi um mais ansioso que o outro. Então, já nasce com um grau de ansiedade, né? Pode acontecer, pode acontecer de já nascer por causa da genética. Mas, o caminho e o tratamento é o mesmo, para quem desenvolve depois. Então, assim, não é porque a pessoa tem o pai ou a mãe, o estado mental de ansiedade que está fadado a ter ansiedade para o resto da vida. Não, a pessoa pode sim ter uma predisposição, desenvolver e fazer o tratamento como todas as pessoas. Como é que é o tratamento para a ansiedade? O tratamento, na verdade, eu criei um tratamento próprio, é um método próprio, que se chama Método AZ, que é o Método de Ansiedade Zero. E por que eu criei esse método? Porque eu sofri muito de ansiedade quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tive síndrome do pânico, eu tive toque, eu tive hipocondria, que é o medo de doenças, eu tive uma crise de pânico dentro da sala de aula. Então, eu estudei muito sobre o assunto para ajudar as pessoas a não passarem mais por isso. E eu descobri, Cláudia, que a ansiedade tem cura sim. A patológica tem cura. Você não precisa conviver com ela. Você tem que eliminar ela através, simples, de uma tríade que eu criei, que se chama autoconhecimento, ou seja, eu me conheço, eu conheço os meus sentimentos, as minhas emoções, eu mudo os meus comportamentos e esses comportamentos novos eu repito ele muito. Então, a repetição dos novos comportamentos traz uma nova percepção do mundo. Então, você atinge a saúde mental dessa maneira. Vamos trazer um pouquinho para a prática, para ajudar quem está assistindo em casa com exemplos? Vamos lá. Então, vamos imaginar aí uma situação de ansiedade. O que é muito comum lá no seu atendimento? É muito comum as pessoas me procurarem em crise, quando tem crise de ansiedade. Então, eu sempre falo, Cláudia, que a ansiedade não é a crise. As pessoas só lembram dela quando tem uma crise de ansiedade. Aí falam, meu Deus do céu, e agora? Rui, me ajuda. Como eu faço para sair disso, Rui? Aí é onde eu faço a pergunta. Não é como. É por que você tem. Então, antes de eu saber o melhor como me livrar disso, eu tenho que saber o porquê que eu tenho. Que são as causas que eu falei anteriormente. Então, psicoterapia. Psicoterapia é o tratamento mais valioso que existe. A gente precisa deixar claro aqui que a medicação, ela é muito usada também na ansiedade, através da psiquiatria, que o médico respeita muito a profissão da psiquiatria. Mas o remédio, ele não é um tratamento. Ele é um paliativo, ele é um alívio de sofrimento. Assim como você tem uma hernia nas costas, você toma o remédio para passar a dor, mas você não tratou. Você vai ter que ir fazer algum procedimento. Então, a psicoterapia seria esse procedimento. É você se conhecer. Agora, esse processo não é como as pessoas gostam, principalmente os ansiosos, de uma hora para a outra, porque psicoterapia leva um tempo. Esse processo de autoconhecimento é um processo longo, não é, Rui? Cláudia, depende do nível de autoconhecimento que a pessoa se encontra. Tem muitas pessoas que já são estudiosas delas mesmas. E tem pessoas que são completamente ignorantes no sentido não de ofensa, mas sim de não se conhecer. Então, é um processo. As pessoas precisam entender que isso é uma caminhada. Ninguém dorme com ansiedade e acorda sem ansiedade. As pessoas adquirem. A saúde mental não é um ganho, ela é uma conquista. Então, é... Nesse processo de autoconhecimento, a mudança que você propõe é que a pessoa lide de forma diferente com os acontecimentos do dia a dia? Exatamente, porque a psicologia é preventiva. Então, você aprende a se prevenir de uma crise de ansiedade. Você aprende a não desenvolver os gatilhos que fazem você ter ansiedade. Essa palavra ficou famosa, né? Gatilhos. O que seriam gatilhos para a ansiedade? Gatilhos para a ansiedade são situações que te colocam em perigo irreal. Ou seja, a pessoa vai vir aqui num programa e ela está sofrendo uma semana porque ela vai vir no programa porque para ela é difícil falar aqui. Então, isso é um gatilho. Então, é um gatilho que ela tem que trabalhar para poder chegar aqui e desenvolver. Então, a gente aprende na psicologia a lidar com esses gatilhos, a não fazerem esses gatilhos dispararem. E isso é através do autoconhecimento. Trazendo para a realidade e menos para a fantasia, talvez. Aí você falou um ponto importantíssimo. O que é a ansiedade? A ansiedade é o emocional muito aflorado. Então, quando a gente é mais racional, razão, quando a gente está trabalhando, a gente é razão, a gente tende a não estar ansioso. Porque a gente está racional, a gente está na realidade. E o emocional, não. O emocional é o campo da criação. Então, ali você pode criar muitas coisas. Então, as pessoas ansiosas, elas ficam o tempo todo no emocional. Essa é a diferença. É? Aí vem a dor de cabeça de um lado só, a tal da enxaqueca e tantas outras coisas. Porque a ansiedade tem os sintomas, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os principais sintomas do distúrbio de ansiedade, dos transtornos de ansiedade? Bom, a ansiedade, ela tem sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. São três. Só que os mais comuns são os físicos, que é onde a pessoa sente de verdade. Enxaqueca, aquele suor frio, aquele coração acelerado, a falta de ar, um nó na garganta, a barriga que dói, a moleza nas pernas, a tontura, zumbido no ouvido. Tudo isso são sintomas de ansiedade. Só que muitas vezes os sintomas isolados, você não consegue detectar que é uma ansiedade. E aí tem os sintomas psicológicos. Medo, angústia, aflição, aquele choro sem motivo. E os comportamentais, que o principal é a procrastinação. É o deixar para amanhã. Olha, então a pessoa que, porventura, está procrastinando, provavelmente ela está ansiosa. Provavelmente sim. Ih, agora eu acho que eu estou descobrindo o meu motivo de procrastinação. Às vezes eu procrastino em algumas situações. Será que é ansiedade? Assim, Cláudia, existe a procrastinação por vários motivos. Se você procrastina o tempo todo, provavelmente você tem aí um grau de ansiedade, um nível de ansiedade. Porque a procrastinação nada mais é do que você prorrogar o que você sabe fazer. Então assim, a gente não prorroga o que a gente não sabe fazer. A gente só prorroga o que a gente sabe. Então isso é um sintoma, e eu diria que é o sintoma mais nocivo da ansiedade. Porque na hora ele traz uma sensação de bem-estar. Ah, eu não preciso fazer, não vou fazer. Só que isso traz uma consequência lá na frente. Então o arrependimento lá na frente é o pior sintoma que a ansiedade tem. É um sintoma clássico de ansiedade, procrastinação. Você falou de vários sintomas. Se a gente não trata logo de cara e a gente vai deixando o tempo passar, e vai convivendo e vai até achando normal. Uma tal falta de ar, uma mão que transpira muito. Isso lá na frente vai com certeza piorar ou não? Existem situações que a pessoa vive assim a vida toda e tudo bem. Vai piorar. Vai piorar. Cláudia, a ansiedade, ela não pode ser ignorada, nem subestimada, e nem ser tratada como um frio na barriga. Ou como uma expectativa, as pessoas confundem. Ah, eu vou viajar, estou ansiosa. Não. Você está com expectativa. É diferente. Ansiedade é uma doença. Então, sendo uma doença, não tratada, ela piora. O que aconteceu comigo? O que eu conto aqui nesse livro? Deixa eu ver. Que eu vou te presentear. Ai, que bom, obrigada. Mais forte que a ansiedade. Amei o título. A gente deve ser mais forte que a ansiedade, né? Nunca se diminua para caber dentro da ansiedade. Nunca. Jamais se diminua para caber dentro da ansiedade. Então, eu fui mais forte que a ansiedade. Obrigada, Rui. E eu conto aí, nesse livro, né? Que eu tive um trauma aos 14 anos e isso se desenvolveu sem eu saber que era ansiedade. E acabei pagando a conta com 21 anos de idade. Você enxergava o seu trauma? Você enxergava a sua dor? Eu fui enxergar que a ansiedade vinha desse trauma ali pelos 20, 21 anos de idade. Porque, às vezes, a gente tem ansiedade, a gente olha rapidamente para a nossa história e não percebe um trauma. Tem tantos, né? Que, de repente, nos afetam e a gente negligencia, a gente passa por cima. É porque é mais confortável, Cláudia. É difícil encarar um trauma. É difícil trazer uma emoção antiga que doeu muito. Muitas vezes a gente foge da gente mesma. A verdade é essa. Muitas vezes a gente não quer encarar a verdade. Por isso, é muito mais fácil a gente julgar o outro. É muito mais fácil eu falar do outro do que de mim, né? E com as mensagens. Gente, pelo meu telefone, não pode. Deixa eu desligar aqui, porque eu deixei ligado. Brincadeira. Vamos lá. Vamos ver aqui as mensagens que já vão aparecer no nosso video. Você que mandou, muito obrigada. É sempre bom ter a sua participação. A Valéria de Teresópolis diz assim. Trabalhei em home office desde o início da pandemia. Sinto que isso me fez ter crises de ansiedade. Apesar das minhas queixas, meu chefe quer me manter em home. Qual a solução para amenizar essa crise? Ótima pergunta, Valéria. Bom, a pandemia nos trouxe, além da causa da pandemia, o home office, né? E também trouxe, junto com esse home office, a quebra da rotina. Então, pessoas que estavam acostumadas com uma rotina ativa tiveram que quebrar essa rotina. Quando há uma quebra de rotina, é muito propício para a pessoa desenvolver ansiedade. Por quê? Porque ela quebrou justamente a quantidade de comportamentos que ela fazia. Então, muita gente não se adaptou ao home office. E só que muitas empresas também estão continuando, né? Continuaram com o home office. E isso está afetando, sim, de maneira geral, a mente das pessoas. Então, Valéria, você tem que buscar criar uma rotina mais ativa, sabe? E incrementar mais a sua rotina, colocar mais atividades na sua rotina. Já que você vai ter que ficar em home office, coloque outros tipos de rotinas, outros comportamentos na sua vida. É, porque em home office, o principal, não sei se é o caso da Valéria, mas as mães, elas têm muitas coisas para lidar ao mesmo tempo, né? A casa funciona a todo vapor e ela está ali, não consegue muito se concentrar, tem que se dividir muito. E eu fico pensando também, como é saudável, a gente nunca se deu conta, aquela levantadinha da nossa mesa para ir na mesa do coleguinha. Falar, vamos tomar um café e subir, bater um papo, né? Isso tudo é muito saudável, né? Exatamente, porque o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. Então, o ser humano, ele precisa se relacionar, se socializar. E essa socialização está totalmente ligada à saúde mental. Então, de repente, tirar uns minutinhos aí no meio do dia para dar uma relaxada, né? E aí, Valéria, convida uma amiga para tomar um café. Perfeito, quem sabe. Vamos lá, a próxima pergunta é da Neide, de Duque de Caxias. Minha neta de 11 anos anda muito irritada, fechada e isolada. Ela pode ter ansiedade nesta idade? Pode. Ansiedade não tem idade. Geralmente, crianças, né? Ela está entrando aí na pré-adolescência, 11 anos. Pode sim, já está. Aliás, a irritabilidade é um sintoma de ansiedade. O isolamento, tem que ficar muito atento a isso, porque a ansiedade, ela faz isso. A ansiedade é perda de prazer de viver. A gente perde o prazer de viver. E aí, a gente se isola. A gente se isola do mundo. Então, a ansiedade rouba isso. 11 anos é uma idade precoce. Então, assim, busque. Busque um profissional para, pelo menos, ter um diagnóstico, né? Porque eu não posso diagnosticar daqui, seria irresponsável. Mas procure um diagnóstico mais certeiro, vamos dizer assim. E sabe, Neide, existem grupos de apoio, existe serviço social das universidades, né? Existem paróquias que têm psicólogos também de forma social. Quando eu falo social, é de forma gratuita, tá? Porque às vezes a gente fala assim, puxa, mas eu não tenho dinheiro para bancar uma terapia. Entendo. Mas procura que você vai encontrar. E cuida da sua neta, olho vivo. Essa fase realmente é muito delicada e requer aí bastante atenção. Próximo é da Ana Paula. Me identifico com a maioria dos sintomas, mas não me sinto doente. O que quer dizer? Bom, se você não se sente doente, Ana Paula, isso é maravilhoso, né? Porque o pior da ansiedade ou da doença psicológica é quando está afetando a sua vida. Então, assim, tu pode ter te identificado, mas se a tua vida não está sendo prejudicada por conta disso, talvez você não tenha doença ansiedade. Talvez você tenha se conectado, identificado em alguns momentos da sua vida, ter sentido aqueles sintomas, mas não necessariamente você tem a doença ansiedade. Maravilha. Próxima pergunta é do Rafael Pereira de São Bernardo. Para começar a terapia com o psicólogo, preciso passar por um médico? Não, de maneira nenhuma. Mas para ter, por exemplo, a cobertura do plano de saúde, sim, que aí tem que ter encaminhamento do psiquiatra. Sim, mas o psicólogo hoje também tem plano de saúde. Então, em alguns planos de saúde, bom... Em alguns planos de saúde, tem o psicólogo... Mas se o seu precisar da indicação, né? Aí sim, aí você vai... Aí o psiquiatra vai te encaminhar para o psicólogo. Mas assim, se você tem condições de investir, não precisa. Você pode buscar direto o psicólogo. Maravilha. Próxima pergunta é da Vânia Aparecida. É possível se curar da ansiedade com métodos alternativos, como esportes ou meditação? Legal, Vânia. Bom, esporte é maravilhoso, atividade física de qualquer jeito é maravilhosa para a ansiedade, porque produz os hormônios da felicidade. Serotonina, dopamina... Mas não é tratamento. Isso é alívio momentâneo, tá? A meditação, sim. Meditação é um exercício de autoconhecimento. Então, se você dedicar, Vânia, cinco minutinhos, coloca lá no YouTube. Meditação guiada, vai aparecer um monte. Bota o teu fone, dedica cinco minutinhos para ficar em silêncio. Isso é maravilhoso para o autoconhecimento, para acalmar a mente, acalmar os pensamentos. Maravilha. Próxima pergunta. Fui no psiquiatra, mas perdi a confiança porque me receitou antidepressivos. Isso é normal? Olha, não existe normal e anormal não existe certo e não existe errado. Eu não conheço o profissional, ele deve ter os motivos dele para ter prescrito essa medicação. O fato é, você tem que estar bem com isso ou não. Se você não se sentiu bem com isso, busque um psicólogo. Busque um psicólogo para você ter também uma outra visão. Agora, em alguns casos é necessário. A gente volta e meia traz psiquiatras aqui e a gente conversa muito sobre isso. E eu sou uma das pessoas que gosta muito de levantar essa bandeira contra esse preconceito. Porque assim, por exemplo, uma depressão, um distúrbio de ansiedade, ele precisa de um tratamento multidisciplinar. Tem um psiquiatra muito querido que sempre vem aqui e ele fala, não adianta eu medicar um paciente se ele não se comprometer a fazer exercício aeróbico pelo menos cinco vezes por semana, a fazer uma psicoterapia, né? Então, é um todo. E uma outra coisa que a gente pode falar, eu posso falar porque eu já aprendi isso aqui ao longo do tempo também, é que antidepressivo não causa dependência. O contrário dos calmantes, aqueles que a gente ouve a turma falar que toma para dormir, tá? Então, pensa bastante se você estiver precisando e passa no psicólogo também, que eu acho que é uma ótima solução. Próxima pergunta, da Vitória de Salvador. Posso vir a óbito em uma crise de ansiedade? Tenho muita falta de ar durante as crises e uma sensação enorme de morte por causa disso? Ansiedade não mata ninguém. Pode ficar tranquilo, Vitória, que você não vai morrer de ansiedade. Você nunca vai num velório de uma pessoa, olha, morreu de ansiedade. Agora, a pessoa pode morrer de outras várias doenças que a ansiedade pode potencializar. Então, assim, mas ansiedade em si, não. E essa, eu tenho muita falta de ar durante as crises. Isso é normal, é a crise acontecendo. A crise de ansiedade é a manifestação da doença. É onde a doença dá as caras, onde ela fala, tô aqui. Então, ela fala através das crises de ansiedade, tá? Mas não, morrer por causa de crise de ansiedade, não. A não ser que você tenha algum outro tipo de problema físico. A próxima pergunta é da Amanda. A dor no peito causada pela ansiedade pode durar dias. Tenho medo de infartar ou ter um ataque cardíaco, mesmo já tendo feito todos os exames e estando saudável. Pode ocorrer um infarto? Não. Se você fez todos os exames físicos, não. Então, foi legal porque ela, a Amanda mesmo já falou que fez todos os exames. O que acontece é eles procurarem. Ui, eu tenho o meu coração, acelera o tempo todo. Você já foi no médico? Não. Então, vai primeiro. Primeiro, vá constatar se tá tudo bem fisicamente. Porque a psicologia é um diagnóstico de descarte. Ou seja, eu descarto o físico, beleza. Então, a gente vai pro psicológico. Maravilha. Próxima pergunta. Obrigada, Amanda. Virgínia de Limeira. O que é o transtorno misto, ansioso-depressivo? Quais as diferenças do outro tipo de depressão? Primeiro que esse transtorno não existe. Existe o transtorno de ansiedade e a depressão, uma doença causada pela ansiedade. Então, existem muitas doenças, Cláudia, que as pessoas não sabem que são da ansiedade. Depressão, toque, hipocondria, estresse pós-traumático. Então, essas doenças, síndrome do pânico, são doenças que se desenvolvem por conta de uma ansiedade não tratada. Tem que tratar. Doutor Rui, muito... Ah, tem mais uma aqui. É comum a depressão vir acompanhada de sintomas da ansiedade ou vice-versa? Olha, o caminho é o seguinte. Eu tenho uma ansiedade crônica e tenho a probabilidade de desenvolver depressão. Ninguém desenvolve depressão sem passar pela ansiedade. Maravilha. Entendendo isso, busque ajuda. Não negligencie sua saúde. Saúde mental não é diferente de saúde física. A dor que afeta hoje o seu joelho não é diferente da dor que está doendo lá dentro do seu peito. Cuide de você. Seja responsável. É tão bom viver em paz, com leveza e com alegria. E você merece tudo isso. Aí, olha. Doutor Rui Burigo, psicólogo. Ele está no YouTube como Rui Burigo. Procura lá que você vai ver muitos vídeos legais. E o Instagram, Rui Burigo. O contato do WhatsApp, se você quiser marcar para bater um papo, é o 119-99-50-3679. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada pelo livro e até a próxima. Prazer foi meu. Obrigada. Uma ótima tarde.